Bom dia aí pessoal, então, vamos ver se essa aqui é boa, mesmo, serra malte, serra malte, cerveja puro malte extra, os ingredientes normais estão aí, não tem estabilizante, nem antioxidante e sem muitos dantes. Aí perceba uma coloração alaranjada, isso quer dizer que é boa mesmo, não aquela coisa amarela, pálida. Bem diferente das outras, hein? Sabor singular, não tem nem como comparar com as outras marcas, nem as puro malte, isso aqui é singular. Macia, gosto macio. Recomendo, hein? Recomendo. Serra malte, só que aqui diz, ó, produção limitada, quer dizer, os colecionadores compram uma caixa dessa e guardam, tá? Que de repente daqui uns 20 anos tem pessoas que vão querer comprar pra deixar na sua estante. Existe, existe, porque tem as cervejas do ano 2000, 95, 96, do ano 2000, nessas épocas, é a Ankor Beer, tá? A cerveja holandesa, Ankor Beer. E também tem a cerveja, e também tem a cerveja, hoje você compra uma lata dessa, lacada, fechada, claro, que já passou da validade faz tempo, né? É, por 25 reais, 30 reais, tá? É, é o investimento. Investimento a longo prazo. Eu sabia disso, uns 20 anos atrás, teria comprado umas 10 caixas daquelas, deixado guardar. Mas, fazer o quê? Por isso eu recomendo vocês hoje, que estão me assistindo, ó, serra malte, produção limitada, puro malte extra. Compre umas 3 caixas, e esconde. Mas é pra esconder, porque, né, a hora que bater a sede, difícil o cara não se conter. Olha, nota 10, hein? Essa aqui, foi pro meu top 10. A recomendadíssima, essa aqui, nossa. O malte tá, olha, no ponto. Não tá torrado demais, sabe? Porque aí tem o gosto de queimado, torrado, quando passa no ponto. Não, isso aqui tá. É, aqui diz, né? Criada. Para especialistas em cerveja. É, nota 10. Então, é isso aí por hoje. E ficamos até a próxima aí, a hora que eu der uma pesquisada em outros municípios e estados. E vou achar umas pérolas pra degustar com vocês. Valeu? Tchau. 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 Obrigado.